Oi gente, bom dia! Olá pessoal! E hoje vamos conhecer a Macrobaby E a Macrobaby é uma loja de bebê enorme que tem aqui, todo mundo fala dessa loja então a gente tem que ir lá conhecer A gente chegou! Né Miguel? Olha quanta coisa linda que tem aqui Olha esse porta-retrato Olha o porquinho Gente, tem tudo aqui dentro Olha esse chapéuzinho Peguei uma sunguinha pro Miguel Daquelas que não precisa pôr fralda pra entrar na água Né Miguel? Carro! 3,99 a boia Olha, tem fantasia também do Batman Uma das meninas Olha que lindo esse aqui Aí aqui tem as Skip Hope Muitas, muitas, muitas opções De unicórnio Que bicho aqui neli? Camaleão Aí tem os pratinhos As mochilas 19 dólares 14 Talhar, 5,99 As garrafinhas 6,99 Olha esse aqui de pôr comida 17 Os pratinhos 6,99 Esse 4 12 É aquele que cai a comida aqui dentro Olha que legal Essa é pra pôr comida dentro E é térmica É As garrafinhas E olha que diferente Olha aqui a chupetinha Olha que bonitinha Olha só esse babador que diferente Vem com mordedor aqui ó Babás eletrônicas de todos os tipos Olha só Olha o Miguel O que que ele achou aqui? Vamos pegar uma garrafinha Pra você colocar aí dentro? Olha só 2,99 ó A garrafinha Gente, olha o preço das chupetas 5 5,98 Essas aqui Eu lembro que o Miguel pegou uma vez ela Essas aqui são da MAM Aí tem aqui ó Kitzinho com 3,99 9,99 Os mordedor Olha aqui 5 Escovinha Olha as mamadeiras O preço Esse kit que vem 4 Mais 2 chupetas 24,99 Aí tem de todas as cores ó Olha esse daqui Vem bico 4 mamadeiras Mais o prendedor do bico O negócio pra lavar a mamadeira 37 Tem as garrafinhas também ó 6,99 Olha o preço dessa manta Que coisa mais linda 9,99 6,99 Olha essa branquinha Olha aqui 6,99 Olha que coisa mais linda Esse quartinho Já montado Do Snoopy Que lindo Olha que coisa mais linda Aí aqui é todos os kitzinhos de berço ó Daí para quem é apaixonado em carrinho de bebê Dezenas de opções Nunca vi tanto carrinho na minha vida De 2 De 2 De 2 Também Olha aqui de 2 também Só que fiquei de comprida ó Tem uma opção aqui gente Que eu quero te mostrar Eu quero mostrar Olha esse aqui Esse aqui é de 3 ó Olha o tamanho desse carrinho Olha esse aqui que legal Tá com a musiquinha também Vamos ver esse aqui Olha esse aqui Esse balança Esse é que eu vou colocar aqui Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tá meio rápido esse negócio aqui né Olha ali Olha lá Legal hein Agora chegamos numa parque Que a gente vai precisar daqui alguns dias Olha esse aqui amor 17 dólares dele fazer xixi ó Em pé ó Sabe aquele que tem no Facebook que fica mostrando? 17 Lá é quanto? É desconto Olha só o pequeninho Piniquinho Tem um negócio para pôr para o meu higiênico Aqui para sentar ó Olha o do Mickey Esse aqui faz barulho de descarga ó Eu acho que a gente vai levar esse aqui hein Primeiro Ah tem até escadinha para ele subir ó Olha que bonitinho Aqui é para banhos Nossa quanta coisa Olha isso Meu Deus eu tô ficando doida aqui dentro dessa loja Olha as opções de termômetro que tem Achei Olha esse daqui Você põe na chupeta ó É uma chupeta na verdade ó É uma chupeta R$7,99 E esse aqui é mais barato ó R$29,00 Não esse não é de laser Se você encosta Que legal Olha aqui Olha esse aqui amor Que tecnológico Esse daqui você vê no celular ó Do celular também? Ah você põe no celular e põe na criança Que legal E esse aqui? E deixei no carro E daí? Tá vendo o celular? Ah você coloca nele Tá vendo? Você deixa na criança e fica acompanhando no celular Se ela tá com febre Que legal Pra não precisar acordar a criança Muito legal hein Olha quanto modelo de bolsa Olha os trocadores Olha esse daqui Esse aqui eu achei muito legal Coloca o lenço Umedecido dentro e pendura na mochila Ou no carrinho ó Tem até da keeping aqui Tô aqui na parte de fralda É amor É de pôr em cima pra não fazer xixi Ele não tá acreditando em mim Mas olha aqui Esse negocinho aqui É uma toalhinha que você põe ó No pipi do menino Pra ele não fazer xixi Enquanto você tá trocando ele ó Pergunta pra ela Moça Esse daqui não é pra ele não fazer xixi? Eu não é? É, ele não tá acreditando ó Olha aí amor Você cansou de levar xixizada na cara? Tem uma coisa aqui muito legal Olha aqui De madeira ó É bambu? É bambu? É bambu Essa aqui da NUC Olha isso aqui que legal A colherzinha de foguete Dá pra você interagir com a criança Enquanto você dá comida É uma colherzinha Aí tem várias ó Azulzinha Gente agora eu tô aqui com a Juliana E ela vai explicar um pouquinho pra vocês De como funciona aqui a loja né? Ela tava explicando pra mim e pro Osmar E aí ela veio explicar pra vocês Porque é muito interessante Tem bastante coisa Bastante serviços interessantes Que a gente oferece Então vale a pena pra poder conhecer A loja disponibiliza atendimento em português, inglês e espanhol Então as meninas acabam ajudando bastante Porque você vai em outras lojas na região Você acaba não tendo quem ajudar E acaba comprando tudo errado Então é um dos itens interessantes e primordiais assim pra gente Você pode fazer a garantia dos produtos no Brasil Que também é fundamental Porque quando você compra um carrinho Uma babá eletrônica aqui Se você tem algum problema no Brasil Você perde a garantia E você pode fazer por um ano e meio Uma seguradora que tem lá Que chama Prudential Então é um serviço diferenciado Você pode... A Macroebe disponibiliza uma promoção do hotel E ela paga 4 diários do hotel Então você tem algumas regras né? Você pode entrar no nosso site Que lá vai ter todos os detalhes Mas você tem que gastar pelo menos 2 mil dólares E você paga um depósito de 400 dólares Que depois é descontado esse depósito E você tem 4 dias de diário no hotel Pra 3 pessoas Isso pra fazer enxurval E você economiza 4 diários do hotel Você já pagou aí uma boa né? Teve um bom desconto Sim Que é bem interessante A gente também tem na loja serviço de 4D De 4D Então você pode fazer ultrassom Em 4D também Pra ver se a nenê tá bem Pra saber o sexo Às vezes muitas mamães vêm E não sabem o sexo ainda Querem descobrir o sexo pra fazer as compras Nossa que legal Então também é uma possibilidade legal E nossa e muitas coisas Tipo você pode alugar carrinho Não quer comprar A gente tem a possibilidade de você alugar Se você não pode vir pro Brasil Você pode fazer o enxurval virtual Você pode fazer o enxurval lá do Brasil A gente não faz o envio pro Brasil Isso tem empresas parceiras Tem uma empresa que chama Shipping Prudential Que faz o envio Mas também você pode estar cotada onde você quiser Mas você lá no Brasil Você faz o enxurval virtual Pelo... Tipo no videoconferência A gente vai mostrando todas as lojas Você vai separando E também acaba sendo bem interessante Aham Muito legal É, tem bastante coisa legal E o mais importante é ter o pessoal que fala português É verdade Porque a gente não fala nada em inglês A gente tá passando um pênis É, não é? É difícil Aí outra coisa também bem interessante Que isso é novidade Mas tem sido bem aceita O pessoal tem gostado O parcelamento Você pode parcelar o enxurval em até 12 vezes Nossa Em até 12 vezes no cartão do Brasil E vale muito mais a pena do que fazer um enxurval no Brasil Com certeza Então ela é independente do valor do dólar Já vale mais a pena E às vezes Quando você... Qualquer loja que você compra aqui Aqui não parcela no cartão Você compra em uma parcela É verdade Então você acaba pagando juros, né? Não só do IOF Mais juros Se você entra no rotativo E aí você parcelando Ele já sai as parcelas em reais No valor fixo Que você vai pagar Olha só de legal E é bem interessante Aqui tem muita marca europeia também Que também é bem legal Que você não encontra às vezes no Brasil Então venha conhecer aqui a Macrobabe Pra quem vier aqui Então tem opção pra você que mora aí no Brasil E não tem condições de vir pra cá E quer fazer um enxurval aqui Não tem opção de fazer um enxurval virtual E se às vezes tem muitos que vem A mamãe não pode ir Porque quer uma gravidez de risco Quer mandar seu papai Você pode também contratar uma Pro BBVP Quer ser uma pessoa pra acompanhar você em todo o tempo E aí acaba sendo útil pro seu papai Mas então é isso, gente É só a Juliana Se vocês virem aqui Procurem ela Pode me procurar com certeza Porque eu adoro falar com todos os clientes E aí eu vou encaminhar A gente encaminha Tem todas as especialistas Que trabalham de manhã e de tarde A gente encaminha alguém Bem certinho pra atender vocês E o atendimento aqui é muito especial, gente Olha o Miguel se divertindo aqui 199 Esse E agora ele quer o outro Olha esse daqui que legal Fica uma florzinha Olha quanta roupinha linda Ai meu Deus, ai meu Deus E como vocês podem ver aqui Eu não me controlei lá Eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou lá na Macro Baby Porque os últimos vídeos Vocês sempre tão pedindo pra mim mostrar já O que que a gente tá comprando Miguel tá aqui com muitos carrinhos Porque essa criança é viciada em carrinhos Bom, então vamos começar com a compra mais legal de todas Que foi esse piniquinho aqui, ó Não é um pinico Isso daqui eu já queria comprar pro Miguel há muito tempo Só que quando eu vi o preço Eu falava não Ainda não 200 reais Um negocinho pra ele fazer xixi? Não, né? Pelo menos na loja que eu vi Tava esse valor E é esse daqui, ó Já tirei pra mostrar pro Miguel Pra ele se familiarizar Daí quando ele fizer xixi Ele vai fazer xixi Tipo, vai mirar aqui E esse negocinho aqui vai rodar, ó Eu fiquei em dúvida se eu trazia ou não Porque eu não sabia se ia caber na mala Mas depois eu abri a caixa E vi que ele era pequenininho E que a gente conseguia colocar algumas roupas em cima Outra coisa que a gente tava precisando muito É uma cadeirinha pra gente deixar em casa Porque a dele eu levei pra casa da minha mãe E aí em casa ele tava sem cadeirinha Então a gente viu essa daqui, ó Da Chico E ela... Ah! Isso daqui foi 17 dólares Aí eu falei assim Não, vamos esperar a gente viajar Pra ver se eu encontro mais barato E aí essa daqui, ó 39 E pelo que eu vi Ela tem um acabamento muito bom Outra coisa que eu comprei Foi uma mochilinha pro Miguel Não é, meu amor? E essa mochilinha É daquela tão famosa Que a gente coloca na criança assim, ó Aí prende aqui Água Toma água Pra todo mundo ver Isso Esse é de morder Tem que morder pra água sair E aí ela tem um negocinho aqui Que engancha uma cordinha E você fica segurando E aí você consegue ter o controle da criança Só que daí eu coloquei no Miguel E ele nunca foi dessas crianças de correr e tal E ele adorou andar de mochilinha Só que daí eu tirei a cordinha Porque o Miguel sempre dá a mãozinha Só que tá chegando nos terríveis dois anos E eu não sei como vai ser, não é mesmo? Olha, aqui tá mostrando certinho como é Coloca na criança Daí tem a cordinha E aqui é pra pôr o nome Olha só, é assim, ó Essa daqui foi 17,99 Outra coisa da Skip Hop também Que eu comprei mais uma garrafinha pra ele Quem tem criança sabe que garrafinha É uma coisa muito essencial Pra todos os lados que a gente vai A gente precisou levar água pra eles Eu peguei essa daqui diferente Desse esquilinho aqui É azul com amarelo E essa daqui foi 6,99 Era 11,99 Ele tá tomando água aqui, ó E aí outra coisa que a gente sempre quis ter E que no Brasil é muito, muito caro É esse termômetro aqui Que você só liga ele Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês como é Vixe, tá em Fahrenheit E aí você só encosta assim, ó Não precisa nem encostar que ele é a laser E aí ele já sai aqui a temperatura do bebê Foi 32 dólares É um investimento isso daqui No estresse o bebê Pra ficar colocando debaixo do braço O Miguel é uma criança que se irrita muito fácil com termômetro Então esse daqui valeu super a pena ter comprado Dessa marca Safety E aí outra coisa que eu comprei Foi uma sunguinha A gente vai pra um parque aquático em dezembro Então já comprei a sunguinha pra ele E essas sunguinhas eu sei que é bem cara no Brasil também E é aquelas que você não precisa colocar a fraldinha, sabe? E ela foi 15 dólares E aí ela tem um desenhinho aqui na parte de trás E aí minha amiga, ela tá gravidinha Tá esperando a Elo E aí eu peguei uma chupetinha Pra Elozinha Essa chupeta que tem um bichinho Olha só Vou ter que abrir a amiga Olha É a chupetinha com o ursinho Eu insisti muito chupeta no Miguel Mas ele não quis pegar Eu colocava na boca dele Ele fazia ânsia querendo vomitar E aí ele tirava da boca dele Gente Miguel, só porque eu tô com a câmera ligada E conversando com vocês Ele resolveu sentar no meu quarto Ele tava correndo pelo quarto Brincando com os carrinhos dele E agora ele tá aqui ó Quietinho, vocês tão vendo? E aí também peguei um roupão pra ele ó Do Mickey E aí eu também queria muito roupãozinho pro Miguel E esse daqui foi 9,90 Então valeu super a pena E lá gente, eles tem tudo Tem muitas marcas As chupetas Que no Brasil gente Que no Brasil é 50 reais Aqui é 5 dólares gente Eu fiquei de cara quando eu vi E também comprei um cortadorzinho de unha pro Miguel Da mesma marca do termômetro Vocês lembram que eu mostrei um vídeo pra vocês Que eu tava atrás só do cortador? E eu sempre quis esse cortador um pouquinho maior Que não é fácil de perder Os do Miguel eu sempre perco 3,99 E aí depois no final a gente ganhou uma cesta linda Da Juliana Deixa a mamãe mostrar o que a mamãe ganhou Olha só Uma cesta cheia de produtinhos aqui pro Miguel Ela falou que é uma marca muito boa Essa marca aqui ó Primo Pass Então veio um babadorzinho Mas ele é assim ó Lindo Ele não veio com preço Não vou conseguir falar pra vocês o preço dele E aí veio também essa colherzinha Gente eu sempre quis testar com o Miguel Você coloca a papinha aqui dentro ó E aí você só aperta que a papinha sai aqui na colher Vem daqui pra dar pra criança Veio também esse negócio aqui que eu ia pegar Porque esse aqui é muito útil É um negócio que você coloca no carrinho assim Você consegue pendurar sacolas no carrinho É desse jeitinho aqui ó Vem também um pratinho Esse daqui o Miguel vai usar Que é esse daqui ó Já tava na mão dele ó Esse daqui ó Que prende na mesa Aí já vem Tipo uma marmitinha Muito legal Vem a colherzinha Papai tá lá no banheiro Tá tomando banho Vem a colherzinha e o garfinho Falei pra usar Quando a gente for pro parque Dá pra gente levar a comidinha aqui dentro Já pro Miguel Muito prático Só colocar dentro da bolsa E levar Ah esqueci de mostrar pra vocês o copinho Que eu comprei Esse aqui gente É pra escovar os dentes ó O Miguel vai mostrar pra vocês Assim É um negocinho 100% silicone ó Pra escovar os dentinhos A gengiva do bebê ó E aí eu também comprei esse copo aqui ó Que é pra quando tá nascendo os dentinhos Pra criança que tá mordendo tudo Que nem um bebezinho aqui Que morde tudo Mesmo não estando nascendo os dentes Aí esse copinho aqui É só o bebê morder Esse silicone aqui Que a água sai ó Eu achei que a água saiu por aqui Mas não é E esse daqui foi 5 dólares ó Tem até um dentinho desenhado Veio também um mordedor de silicone Gente olha que coisa mais incrível Isso daqui Uma bolachinha Aí tem aqui um negocinho Que você pode colocar Fazer de chaveiro Deixar na bolsa Na necessaire do bebê Gente isso aqui tem cheiro de bolacha Coisa mais gostosa Ai se eu fosse bebê Eu já ia morder isso aqui Ó já tá mordendo So Try not to hold me down Feel alive When I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me No no nothing can break